Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Música Discutindo moda e comportamento Correndo o teu sorriso mais cheiro E dança mais ouro Música Você pegou o que eu mais queria Guardo dentro de uma caixa vazia Eu sei Não há mais nada a dizer Música E desde então essa abstinência Por tanto tempo achei que era carência Eu sei Eu já tentei fechar Música Eu vou tentar mais uma vez Eu vou entrar Não vou ter medo Música Eu vou bater Eu vou entrar Eu vou chegar mais cedo Mais uma vez Música Música Quem é você que não vejo Cadê você que eu não vejo Cadê você pra me dizer Que tudo isso vai passar Se não vai Música Música Boa, mano Música 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 Amém. 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 Amém.